Oi, gente! Olha, eu vou fazer um bacalhau gratinado hoje, que é super fácil de fazer. Eu escolho para colocar aqui receitas fáceis, que qualquer pessoa consegue fazer. A mesma curadoria que eu faço no blog. O blog, se você for lá, talvez tenha receitas com várias etapas, mas não são difíceis. São todas receitas fáceis, que se você seguir todas as etapas, dá certo. Pois bem, esse bacalhau gratinado a gente vai poder fazer agora, para as festas de final do ano. Mas também é uma receita que você pode fazer se você for receber alguém em casa, ou se for um almoço especial, dia das mães, dia dos pais, sei lá, para a Páscoa. É uma receita versátil. Como ela vai um pouco de bacalhau, um pouco que eu digo assim, com 500 gramas de bacalhau, você vai ver se você vai fazer uma travessa grande. É uma receita sofisticada, né gente? Então vamos aprender? A primeira coisa que nós vamos fazer é cozinhar a batata. Vamos lá! Olha, eu já coloquei a panela aqui com água, já liguei o meu fogo, e agora eu vou acrescentar as batatas. Eu tenho 1 kg de batatas cortadas em rodelas, tá gente? Ó, elas não são muito fininhas não, para não se quebrar, tá vendo? O que é que? Quase 1 cm a rodela da batata. E eu também não vou deixar essa batata aqui, até ela ficar super molinha não. Eu vou tirar ela ainda meio crocante assim, né, al dente, porque ela vai para o forno ainda junto com o bacalhau. Se a gente deixar ela cozinhar muito, ela vai ficar muito molenga, e quando ela for para o forno, até na hora da montagem mesmo, ela vai começar a se quebrar e a desmanchar. Não fica ruim, mas assim fica mais bonito, a batata fica mais inteirinha. Aqui eu vou colocar um pouquinho de sal. Como a gente vai trabalhar com bacalhau, o nosso bacalhau já está dessalgado, mas sempre sobra um pouquinho de sal, né? Então eu vou ser bem parcimoniosa no sal aqui. Eu vou colocar pouco, só para realçar o sabor da batata. Foi três pitadas, mas é porque é um quilo de batata, tá bom? Agora vamos deixar ela cozinhar aqui, até ficar al dente, até ficar quase macia, mas não macia. Até já. Bem, enquanto a batata cozinha, nós vamos adiantando aqui a parte do bacalhau, do refogado do bacalhau. Olha, eu já tenho o bacalhau em lascas e dessalgado. Já tem um vídeo aqui no canal ensinando como vocês podem dessalgar o bacalhau, tá bom? Bem facilmente. Gente, eu tenho no blog também, como dessalgar o bacalhau. Então vamos colocar... Eu vou colocar aqui, olha, umas duas, três colheres de azeite. Azeite de boa qualidade, tá, gente? Aqui, olha, eu tenho uma cebola picada. Vamos refogar um pouquinho essa cebola, até ela murchar. Não precisa ela dourar, tá, gente? Só murchar. Vejam que a cebola já está murchando e ela já está meio que ficando transparente. Então é hora da gente colocar o alho. Eu tenho dois dentes de alho aqui, ó, espremidos. Deixa o alho agora dar uma tostadinha. Deixa eu baixar um pouquinho o fogo. Ó, você já consegue sentir o cheirinho do alho frito? Pronto, nós vamos acrescentar agora meio quilo de bacalhau, dessalgado e em lascas. Mistura com a cebola e o alho. E vamos dar uma refogada nele. Uma refogadinha. O bacalhau aqui está praticamente no ponto. Deixei dar uma refogadinha. Refogadinha é uma fritadinha, assim, com o alho e a cebola. Já pegou bem o sabor. Eu vou colocar aqui, gente, um pouquinho de pimenta do reino moída na hora. Olha, a pimenta do reino moída na hora, eu acho ela muito, muito, muito mais saborosa do que aquela pimenta que você compra, é... Já moída, sabe? No saquinho aquela... Não gosto muito não, mas essa aqui eu gosto. É só você comprar um moedozinho desse. Tem pimenta que já vem com moedozinho. E moedor você compra uma vez só, né, gente? Vou dar aqui mais uma misturadinha. Aqui agora, olha, eu vou colocar meia xícara de azeitona sem caroço picada. Meia xícara de azeitona picada e sem caroço. Mais uma misturadinha. E agora nós vamos colocar cheiro verde picado. Cheiro verde você sabe, né? Salsa e cebolinha picadinha. Eu vou colocar umas duas colheres de sopa. E vou deixar um pouquinho pra polvilhar por cima depois. Cheirinho do bacalhau já tá bom. E apesar dele ter sido dessalgado, às vezes ainda resta sal nele. Eu vou experimentar e ver se precisa realmente de mais um pouquinho de sal. Eu tô achando que não precisa, mas vamos lá. Não precisa. Maravilhoso. Agora nós vamos fazer o creme que vai gratinar esse bacalhau. Deixa eu arrumar tudo aqui e a gente volta já. Aqui já tá bom, tá? Pode desligar. Agora nós vamos pra terceira etapa dessa receita, que é fazer o creme que a gente vai gratinar, certo? Olha, eu vou precisar, vou colocar aqui no liquidificador, 300 ml de leite. Uma caixinha de creme de leite, caixinha de 200 gramas. Vou botar aqui pra ela não derramar tudo em cima da gente. Vamos colocar também um copinho de requeijão cremoso de 200 gramas. Não tem como ficar ruim, né gente? Aqui ó, é bom usar uma espátula, tá? Que você aproveita tudinho. Por isso que antigamente essa espátula todo mundo chamava ela de pão duro. Porque ela raspa tudo, não sobra nada. Olha, e agora eu tenho 100 gramas de queijo parmesão ralado, tá vendo? Só que eu não vou usar 100 gramas, eu vou usar mais ou menos uma, duas, umas três colheres de sopa. E esse restante a gente vai polvilhar por cima pra gratinar, certo? Agora isso aqui nós vamos bater. Bem, eu deixei por último o sal, porque eu quero fazer uma ressalva, tá? Se você acha que o seu bacalhau já tá bem salgadinho, não precisa você colocar sal aqui. Porque aqui já tem o requeijão cremoso que tem sal e já tem o parmesão que tem sal. Eu acho que o meu bacalhau ainda cabe um pouquinho mais de sal aqui, porque não tá assim tão salgado. Então eu vou botar, ó, uma pitada. Uma pitada é só o que cabe entre o dedo indicador e o polegar. Uma pitada, ó, tá? Bem pouquinho mesmo, só pra dar um realce melhor. E agora vamos bater. Vamos bater? Vamos bater? Prontinho, tá ótimo. É só pra misturar mesmo, tá bom? Agora a etapa da montagem do prato. Mas antes da gente começar a montagem, eu já vou ligar o forno. Liga aí pra mim o forno, por favor. No alto, tá? Pode deixar. Como o meu forno não tem grill em cima, eu deixo ele no alto, que é pra ele dourar em cima. Ó, vocês estão vendo aqui todas as etapas que eu fiz. Dá pra ver aí a batata pré-cozida, o bacalhau refogadinho, o creme aqui no liquidificador. E agora a gente vai montar. A gente começa com um pouco do creme no fundo da tigela. Só um pouco. E agora nós vamos forrar com a batata. Ó, a batata tá bem firmezinha, vocês estão vendo, né? Ó, forrei mais ou menos metade das batatas, certo? Vou colocar o bacalhau. Coloquei também, ó, mais ou menos metade do refogado de bacalhau. Venho com mais um pouquinho do creme, ponho por cima. E vou fazer tudo de novo. Uma camada de batata. E agora vamos colocar todo o bacalhau que restou aqui. Vocês viram que foi toda a batata também, né? Espalha por todo ele. Toda... Essa... Esse... Metade do refogado de bacalhau. Cobre toda a batata. Diz aí se não é fácil, gente. Muito fácil, né? É só questão de ter paciência, fazer com calma. Sem... Muito apavoramento, querer fazer tudo ao mesmo tempo, todas as etapas. Não, vai fazer uma por uma como eu fiz. Que dá tudo certo. Vou colocar agora todo o restante do creme de... Pra gratinar. Vai molhando assim, ó. Todo ele. Não joga tudo num canto só, não, tá, gente? Vai assim, ó. Olha que maravilha, minha gente. Cadê minha espátula? Cadê meu pão duro? Tá aqui, ó. Vamos deixar nada. Esses pedacinhos de queijo ralado que fica aqui. Pronto. Coloquei todo. E agora só nos resta colocar mais queijo. Porque a gente gosta de queijo e gratinado tem que ter queijo. Vamos finalizar com queijo mussarela. Mussarela com seis cedilhas. Tô brincando. Vamos forrar tudo isso aqui com queijo. Olha, eu usei cerca de uns 250 gramas de queijo. De 200 a 250, tá, gente? E agora aquele restante do queijo parmesão. Nós vamos polvilhar aqui. Não economiza não, tá? Que tem que ficar um gratinado bem gostoso. Ao todo, a gente usou 100 gramas de queijo parmesão. Aquele tanto que foi... Com aquele tanto que foi no creme de gratinar, né? Aqui, gente. Acabou de sair do forno. Gratinadinho. Lindo, maravilhoso. Tá todo mundo agona aqui pra comer. Olha, esse bacalhau, ele vai dar pra umas seis pessoas, viu? Você vê meio quilo de bacalhau. E a gente fez um jantar aí pra seis pessoas. Se for uma ceia, alguma coisa de final do ano, você faz duas travessas dessas, tá bom? Dependendo da quantidade de pessoas que você vai receber. Vamos experimentar agora? Que eu tô aqui, ó. Lá vai. Olha o queijo aqui em cima, minha gente. Ai, senhor. Senhor. Olha isso, meu. Olha isso, Brasil. Bom demais, né, gente? Vamos comer, vamos comer, vamos comer. Olha eu com água na boca. Minha gente. Ó a batata, ó. Macia. Não se desmanchou. No ponto. Ai. Vocês estão vendo? Conseguem ver a fumacinha daí? Olha. Muito quente. Gente, eu sou suspeita pra falar de bacalhau. Eu amo bacalhau. Aliás, meu salgadinho preferido é empadinha de bacalhau. Que coxinha que nada. Empadinha de bacalhau. Bom demais. Hum. 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 Hum.